Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá bater um papo Falar um pouquinho sobre marketing Marketing contábil, né? Dividiram agora, tem marketing contábil Como se fosse um ramo do marketing Mas tudo bem, tá valendo Olha o Júnior aí Beleza, Júnior? E aí tá firme, forte, né, velho? Anderson, rapaz, Anderson Quanto tempo, Anderson? Cara, eu preciso fazer mais live, velho Olha a Lorena também Cara, eu preciso fazer mais live Tudo é vendo isso Tudo bem, Júnior? Isso aí Eu Andei um pouco afastado aí, pessoal Andei focado aí em resolver Algumas coisas aqui da ConsuFiz Algumas coisas pessoal também E aí entrei um pouco em hiperfoco, né? Deixar todas as outras atividades Tava quase cobrando umas lives Meu cara, é verdade, Anderson Rapaz É verdade, cara Tava devendo mesmo aí Mas Vamos tentar, né? Tentar voltar com tudo aí Com o horário definido Vou tentar manter esse horário aí Parece que esse horário de 8 horas O pessoal gosta Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Porque o meu celular tá Vocês vão ouvir como é que tá o Armengue aqui Na verdade Tá Tá o Armengue aqui Deixa eu mostrar como é você Como é que tá mais ou menos aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar No porte Tá aqui, ó A iluminação Tá aqui na frente Aqui tá ali a minha mesa Minha mesa tá ali encostada Tá Aqui eu tenho livros Olha o livro que eu coloquei em pé Pra fazer tripé Porque eu não achei no tripé Eu já tenho vários tripés Mas a gente não achou Tudo quebrado Quebra muito fácil E aqui tem alguns livros, né? Tenho aqui o de Os 8 P's do Marketing Digital De Conradador Tem um Descomplicando Spad Professor Felipe Guerra Muito bom Um de Matemática Básica E Análise Didática Das Demonstrações Contábeis Aqui é um pouco do nosso Do tripé aí pra vocês Pra conhecer um pouco da Do malabarismo que eu fiz aqui Beleza? Só pra vocês Entender o compromisso Que eu tive com vocês aí De fazer essa live Mas sem demoras Sem delongas Vamos conversar O assunto é Marketing Contábil Eu tinha colocado aí Nos últimos dias Uma pergunta Eu coloquei Um botão Com a imagem Inclusive vocês também É, pois é Iago É, quem sabe se vira, né? Não pode dar desculpa Quando a gente quer A gente resolve Então a gente vai Corre atrás e resolve Olha a imagem como tá Tranquila pra vocês aqui Parece que não tá acontecendo nada Parece que eu tô com um tripé Parece que eu estou com um ótimo tripé Só quero que vocês digam Se está ouvindo legal Não sei se eu tapei aqui A parte do microfone Do celular Mas vamos lá Pessoal, é o seguinte Eu coloquei algumas Algumas mensagens Alguma pergunta De ontem pra hoje Perguntei nos stories aí Eu perguntei Quem já tinha Apertado aquele botão Aparece um botão aí Pra você promover Seu conteúdo Isso só vai aparecer Se você estiver utilizando A conta comercial do Instagram Tá, pessoal? Só vai aparecer pra você O botão de promover Se Você estiver utilizando A conta comercial do Instagram Se você está utilizando A conta pessoal Eu não lembro se Se aparece Porque tem muito tempo Que eu não uso A conta pessoal Uma conta Pessoa física Então eu não sei Se aparece ou não Mas acontece o seguinte Pra quem não sabe A plataforma de anúncio Do Facebook É que gerencia o Instagram Porque o Facebook É dono do Instagram Certo? E lá No Facebook Você tem um tal De gerenciador de anúncios Que é uma plataforma De anúncios Do Facebook Assim como o Google Também Tem a sua plataforma Fala, professor Fernando Tudo bem? Assim como Como o O Google Tem a sua plataforma Só que a plataforma Do Google Chama-se Google Ads Que é a plataforma De anúncios Do Google É lá que você faz Toda a estratégia De campanha Do Google Você faz através Do Google Ads O Facebook Você faz através Do anúncio Do anúncio Que é o Facebook Ads Tá? Acontece que O Beleza professor Tudo bem Acontece que O Facebook Ele procura Algumas formas De facilitar Que as pessoas Façam anúncios Em sua plataforma Então Para que ela Facilitar Que pessoas Façam anúncios Na sua plataforma Ela disponibiliza Alguns e-mails Mais simplificados De fazer anúncio Então Quando você Acessa a sua conta Do Instagram Não pelo gerenciador Mas apenas Pelo Instagram Vai ter um botão Chamado Promover Conteúdo Promover Post Alguma coisa assim Tá? O que acontece Se você apertar Aquele botão Você tem Muita pouca opção Você só tem A opção De colocar O orçamento Que você quer gastar No dia Você só tem Muito limitado Você não consegue Gastar muito Naquele orçamento Limitado Tá? Você Só consegue Só consegue Colocar O estado Que você quer A atingir E você A cidade E você Só consegue Colocar também Alguns interesses Só que isso É muito limitado Porque Quando você Faz anúncio Lá no gerenciador De anúncios Você tem Várias possibilidades Por exemplo Eu posso Anunciar Para Empreendedores No gerenciador De anúncio Do Facebook Exceto Empreendedores Que tem interesse Em contabilidade Porque daí O meu anúncio Não vai aparecer Para contadores Só para vocês Terem Terem De ideia Do poder Que tem Anunciar No Facebook Tá? E tem várias Outras estratégias Dentro do Facebook Que pelo Instagram Você não vai ter Então por exemplo Eu posso Anunciar No Facebook Para Apenas Para as pessoas Que estão Num raio De localização Eu posso Eu posso Escolher Eu só quero Eu só quero Pessoas Da localização Aqui Eu posso Colocar o CEP Do meu escritório E posso dizer Eu só quero Que meu anúncio Do meu escritório Só apareça Em tal Em tal E tal Região E isso é possível Também fazer Através do Facebook Do verecedor de anúncio De Facebook Tá? No verecedor de Facebook Também A gente tem Outras Outras tipos De anúncios Que a gente pode fazer No caso Se eu coloquei Um vídeo Lá no Facebook E aí Esse vídeo Teve 2 mil visualizações Teve 2 mil visualizações E eu só quero Mostrar Meu anúncio Para quem Visualizou 50% Daquele vídeo É possível Você fazer isso Então você pode Segmentar Seu público Com base Nessas Nessas informações Coisa que No Instagram Diretamente Por Instagram Você não vai Conseguir É por isso Que às vezes Você está Jogando o dinheiro Fora Talvez você Consiga alcançar Algum tipo de resultado Se você quer apenas Mostrar sua marca De alguma forma Tudo bem Você vai fazer isso Só que Você pode Estar fazendo Algo livre Sem estratégia Ah Ricardo Eu estou afim De gastar 100 reais Então Vou promover aqui Vou pagar os 100 reais Beleza Tudo bem Mas se você quer Fazer seu marketing Você quer estruturar Seu marketing Contável De melhor forma Você não Não adote Essa prática Porque não é Beneficar Agora diga Ricardo Eu só quero Serviço Não quero vender Não quero contratar Serviço Eu não quero Fechar nenhum cliente Eu não quero nada Eu quero apenas Serviço Aí você faz Essa questão aí Do Do botão Do botão Do promover Do Instagram Tá bom Ficou entendido Pessoal Eu vou verificar Aqui Parece que Temos perguntas Eu vou verificar As perguntas Quem quiser Pode mandar As outras Perguntas Sobre marketing E aí Algumas pessoas Já entraram Aqui Eu falei Com algumas Pessoas E vocês Paulo Silva O Anderson Pergunta Ricardo Qual a média De investimento Que a Consofis Utiliza Ó Isso aqui Anderson Eu vou Responder Que é relativo Tá Deixa eu te contar Por que Antes Deixa eu ver aqui Conceitos Contabilidade Sempre aprendendo Com você Ricardo Obrigado Conceitos Tá Tamar Entrou aqui Rodrigo Também Ó Ó Isso é o seguinte Ó O que acontece Daqui a pouco Vou pegar Essa outra Sua pergunta Tá Pega Pergunta Por pergunta Anderson Isso é muito relativo Eu já investi 100 reais No passado E já me voltou Mais de 4 mil reais Por mês A maioria Dos meus clientes Que vieram Pra aqui Através desse 100 reais Que eu fiz lá Em 2017 Eu já investi Mil reais Não voltou Nada Tá E a questão É Não é o quanto Você investe Mas é o como Você investe Por que O marketing Não é uma Caixinha Que você coloca 100 reais E cai 200 Embaixo O marketing É uma estratégia Então é muito mais Muito mais complexo Você não começa A fazer o marketing Pensando que amanhã Vai dar resultado Você começa A construir Uma estratégia De marketing Você pode Começar a fazer Marketing Sem destinar Dinheiro nenhum Sem pagar dinheiro Não Através do Orgânico É chamado Do tráfego orgânico O que é um tráfego? Imagina que você Você tem uma loja A pessoa abre uma loja No shopping Por que? Porque a pessoa Paga um absurdo No shopping Para ter uma loja Com tantas outras lojas No shopping Justamente abre Porque lá tem pessoas Tá? Isso é tráfego Então o shopping Traz tráfego Para as lojas Porque algumas pessoas Vão anunciar Sua casa Anunciando Na zap Imóveis Zap Aluguel Porque ali Vai pessoas Para procurar Casas no zap No LX E assim por diante Tá, gente? Então esses marketplaces Ele faz com que Chegue tráfego No seu site O que é o Booking.com? O book.com É local Que só tem hotéis Posadas E aí todo mundo Que está ali no book Quer Sabe que vai achar Hotéis Então todo mundo Procura o book Para fechar o teste Porque ele sabe Que tem Isso é marketplace Se você não tiver Essa estrutura Você vai ter que fazer O seu marketing Então vamos imaginar Que o escritório Que não atua Com marketplace Ou uma loja Que não atua Com marketplace Teria que fazer Seu marketing Teria que cuidar Do seu tráfego Que é o acesso De pessoas No seu Site Beleza? Então assim Hoje eu invisto Em ferramenta De automação De marketing Nós temos duas Aqui inclusive Eu tenho a RD Station Que eu uso Para consulfias Apenas E eu uso Lead Lover Que eu uso Para a parte De cursos Da consulfismo Os meus cursos E os cursos Do Descomplica ICMS A gente usa O Lead Lover As campanhas Do Empreconte Para quem não sabe O Empreconte Foi um evento De empreendedorismo Contável Aqui em Salvador Que teve No dia 30 de novembro Também utilizei O Lead Lover São ferramentas De automação De marketing Nisso aí Eu já gastei Mais ou menos Uns 300 reais Além disso O tempo O tempo que eu paro Para escrever Um artigo O tempo que eu paro Para gravar um vídeo As pessoas também Que se envolvem Na edição de vídeo As pessoas que eu pago Para edição de vídeo Tudo são formas De você estar investindo No marketing Então assim Não tem um valor médio Que é o correto Que é o errado Há pessoas que dizem Que o ideal É você começar Investindo De 10 a 20% Do seu faturamento Eu acho que No começo De um negócio É muito dinheiro Tá Você está começando Agora no escritório Está com um escritório Pequeno Fatorando ali 3 mil 4 mil 5 mil reais Com pouco cliente Você tira 500 reais por mês De 5 que você recebe No escritório pequeno Para você bancar Marketing Eu acho muito dinheiro Só que é fundamental Você fazer Só que você pode Fazer parte Desse marketing E não delegar Porque quanto mais Você terceiriza Você mais gasta O problema É que para você Mesmo fazer Tem uma curva De aprendizado Muito grande E talvez você Não tenha Esse preço Nem vai ter Habilidade de uma hora Para outra Para fazer Então Começa a delegar Muitas coisas Que você Não vai conseguir fazer Começa a delegar Para alguém Card Fazer esses Cardzinhos Para colocar postagem É que eu sou até Em algumas situações Até eu acho Que não tem Não traz um retorno Muito bom Instagram De certa forma Colocar essas Portagens aleatórias Dizendo que o Salário mínimo Aumentou para 1.039 reais Eu acho que não dá Efeito isso Acho que você Para que eu vou fazer Aqui eu não faço Eu não faço Porque eu acho Que todo mundo faz Todas as contabilidades Fazem Eu não faço O cara sabe Contra o salário mínimo Ela tem muita Fonte de informação Então eu prefiro Gravar algo útil Para os meus clientes Por exemplo Tem algo importante Para o meu cliente É época agora De começo de ano Distribuição de lucros Geralmente vai fazer Imposto de renda Aí eu posso gravar algo E eu não vou gastar Um centavo para gravar Porque com a câmera Dessa com o celular Você consegue fazer Então Anderson Essa questão do investimento Em marketing Ele é muito relativo Deixa eu voltar aqui Para as perguntas O próprio Anderson Aqui tem outra pergunta O marketing é por seu perfil Ou eu prefiro impulsionar O perfil da ConsulFiz E o retorno é viável Não O marketing Eu faço No perfil da ConsulFiz Se o marketing For para ConsulFiz Eu faço no perfil Da ConsulFiz Se o marketing For para contador consultivo É no perfil Contador consultivo Agora se é um curso Que a ConsulFiz Está promovendo Eu posso fazer Tanto no meu perfil pessoal Quanto no contador consultivo Não faz diferença Por exemplo Descomplica ICMS Ele tem um curso de ICMS Inclusive um curso online De mais de 60 horas De ICMS online Descomplica ICMS Tem Então se você Verificar Vai ter publicação Com o Ricardo Com o contador consultivo Como o ConsulFiz Não tem brilo Mas Geralmente Eu separo O que é uma coisa E o que é outra Só que a separação Não é a mais importante Tá Porque se eu quiser Atrair Se eu quiser Atrair meu público Para minha rede social Para o meu perfil Do Instagram Facebook Isso é importante Mas a intenção Não é Essa intenção É que o cara Ele vai para uma outra página Então quando eu faço Uma campanha De um Facebook A minha intenção Não é o perfil Para o cara Seguir o meu perfil Eu não faço isso Eu faço para que ele Vá para uma página Uma página de vendas Que lá vai estar preparada Para ele comprar Ou para ele baixar o ebook Para ele tomar uma decisão Para ele se inscrever Beleza? Se você quiser Para o perfil Aí você deve fazer Pelo próprio perfil Que você quer adquirir A audiência Então Se você impulsionou Lá no Instagram Digamos Eu quero ter mais seguidores Vou impulsionar isso aqui Para trazer mais seguidores Mais visitas Para o meu perfil Aí vale a pena Faça com o seu perfil só Mas no meu caso O meu tráfego É para levar Para outra página Para eu converter lá E por que eu quero levar O cara para outra página Eu acho que essa pergunta Talvez vocês Vocês tenham Não sei se vocês têm Mas por que levar A pessoa para outra página Porque eu levo Para o meu site Quando eu pego a pessoa E levo para o meu site Estou dizendo para ele Venha para a minha casa Visite Me visite Eu estou dizendo para ele Visite minha casa E quando ele vai Entrar no meu site Dentro do meu site Vai ter um pixel Que é algo muito importante Também no Facebook Tanto no Google Coisa que muita contabilidade Eu vejo aí Eu analiso vários Vários sites de contabilidade E poucos dele tem Pixel de Facebook Pixel de Google Não tem O que é isso Ricardo? O pixel é Quando alguém entra no meu site Fica registrado lá E eu sei que entrou no meu site E eu posso fazer um anúncio Direcionado só para quem entrou No meu site Olha que brecano Isso é chamado também de remarketing Então o que acontece Eu faço uma campanha Digamos Eu não faço uma oferta De abertura de empresa Eu faço o que? Baixo um ebook De abertura de empresa O cara Nossa é legal Eu quero comprar Eu quero saber Como é que eu abro empresa Porque existe uma jornada De compra do consumidor Poucas pessoas vão comprar No primeiro clique É muito difícil Comprar no primeiro clique Tá gente? Então Você tem que estruturar Toda a sua campanha Para você jogar o lead De um lado para o outro Acrescendo ali Até que ele decida E quando ele for decidir Por contratar um serviço contábil Ele vai decidir por você E a gente Contador A gente ganha muita confiança Por conteúdo Quanto mais conteúdo você der Quanto mais conteúdo De qualidade Não é você entrar Aleatoriamente Para falar coisas Qualquer gente É conteúdo que tem a ver Com a dor Do seu consumidor É por isso que é importante Você definir Isso público-alvo Uma coisa que muitos A gente não faz Pessoas Inclusive da mentoria contábil Se vocês não sabem Eu tenho uma mentoria contábil Tá com a turma aí Encerrada Esse ano Quer dizer Esse ano Ele não teve ainda A turma Mas ano passado Teve a turma É a dificuldade De pessoal Enxergar o público-alvo Definir a sua persona Se você tem dificuldade De definir seu público-alvo Você tem dificuldade De fazer marketing De qualquer jeito Você não dá Para fazer marketing Com todo mundo Você não dá Para falar marketing Com todo mundo Você tem que fazer marketing De forma segmentada Você quer fazer marketing Para quem? Para quem vai abrir empresa? Tá Quem é que vai abrir empresa? Construtora Escola Matéria de redução Farmácia ME PP Grande empresa MSA Que tipo Qual é o perfil Da empresa Que você quer anunciar Primeira coisa é isso Porque se você for Fazer uma coisa muito ampla Primeiro Você não vai falar com ninguém Porque você não vai atingir A dor de ninguém E segundo Que você Vai gastar muito dinheiro Porque você vai ter que Gastar muito dinheiro Para você acertar Poucas pessoas Tá Você vai ter que sair Disparando muita munição Para acertar Pouca pessoa Gente Então você tem que fazer Uma estratégia de marketing Definindo primeiramente O público-alvo Para quem eu quero vender? Para quem eu quero Prestar meu serviço De contabilidade? Essa é a primeira pergunta Que vocês tem que fazer Tá bom? Espero que eu tenha Respondido aí Anderson Iago Fala aqui Facebook e Instagram São propostas diferentes Nesse caso Iago Facebook e Instagram É a mesma proposta Proposta diferente É o Google Facebook e Google São coisas diferentes Por quê? Porque no Google Quem entra para pesquisar Alguma coisa Ele entrou para quê? Ele entrou para Ele tem uma dor Ele tem um problema Você está sentindo Uma dor nas costas No lado esquerdo Você bota Dor nas costas No lado direito E assim você resolve Com isso? Então dessa forma No Facebook não Você no Facebook Você entra Para ver a vida dos outros Você entra no Instagram Para ver as fotos bonitas Das pessoas Que só tem pessoas Lindas e maravilhosas No Instagram Então você não vê Ninguém feio Então é isso Você entra para ver isso Você não entra para ver anúncio Você não entra Quando vê anúncio Você pula Então gente No Google As pessoas perguntam Se alguém pesquisar no Google A abertura de empresa Ou ela quer aprender A abrir empresa Para prestar serviço Ou ela Quer abrir uma empresa Então é muito mais fácil Quem vem pelo Google Comprar O momento de compra Ele está mais quente É muito mais fácil Comprar quem vem do Google Do que quem vem No Facebook Só que vocês podem Aliar as duas estratégias Imagine que você Está assistindo a TV No jogo Do seu time favorito Iago Eu não sei qual é Seu time favorito Mas digamos Que você esteja Na metade da partida Do seu time favorito O que acontece? Vem um comercial Da Jecti Você não vai gostar Porque isso é interrupção Isso é marketing De interrupção As pessoas não gostam disso Então no Facebook No Instagram Você tem que fazer Marketing de conteúdo Você tem que escrever algo Ou mostrar algo Ou oferecer algo As pessoas sentem interessadas E para a pessoa Sente interessada Por aquele conteúdo Ela vai ter que saber Vai ter que entender Da dor dessa pessoa Por isso que você não pode Fazer marketing Para todo mundo Você tem que definir Por exemplo Você vai fazer um marketing Para Para médico A gente sabe que médico Ele pode ganhar muito Não tem tempo Gosta de coisas caras Consome coisa cara Às vezes viáveis Internacional Porque ele ganha bem Para isso Ele pode ter um carro De luxo Geralmente Porque ele tem salário Para isso Então você começa A montar ali O que chama de persona Que seria A personificação Do seu público-alvo Como é que se fosse Um médico Que idade teria um médico Que seria esse público-alvo Então você Cria a persona Desse seu público Justamente Para você fazer Um marketing Na dor desse médico Então esse médico Não tem um tempo Então o que você vai vender Para ele? Você vai vender DCTF para ele? Não Você vai vender Para ele o que? Olha Com minha contabilidade Você fica tranquilo Você agora ganha mais tempo Você não tem mais Se preocupar com os vencimentos Eu faço o BPU financeiro Para o seu negócio E você não precisa mais Colocar a mão lá no Excel Para fazer o seu controle Deixa que eu cuido disso Para você E você cuida do resto Vai ganhar dinheiro Para a gente É mais ou menos isso Então No Instagram No Facebook Você faz com que as pessoas Se interessem Para o seu conteúdo E conheça seu site É por isso que a importância De ter o site Reforço aqui A importância De ter um site Tem que ter um site Não pode desistir De ter site Gente Não dá para ser site Minha boca Tá Dois meses Dois meses Falando que eu Briguei com o meu site Desenvolvedores de site Porque o site Não poderia ser Minha boca Meu site Não está no 100% Meu site está 80% E ainda não consegui atingir Justamente porque Não pode ser Qualquer site Tá gente Vamos lá Letícia Deu um tchauzinho aqui Fala Luciano Beleza A Bernardino aqui O marketing de conteúdo Funciona bem Funciona muito bem Bernardino Iago mandando aqui Outra pergunta Outra dúvida Se vende em redes sociais Ou apenas busca No trio público Para um futuro contato Etc Você pode fazer as duas coisas Só que é muito mais difícil Você vender Nas redes sociais Diretamente Aliás Quase ninguém Compra diretamente Pessoal Sem conhecer a pessoa Se você comprar Um produto meu Se você comprar Alguma coisa Provavelmente Porque você me conhece Porque você já me viu Porque você tem autoridade Você vê uma oferta De um sapato Ou de um carro Você vê lá o que for Vendendo nas redes sociais Você não vai comprar direto Porque você precisa Ganhar confiança Naquele vendedor Tem um certo produto Que você vai ver Tá digamos Essa caneca aqui Vamos dizer que ela custe Um real Tá Aparece aí Alguém vendendo por um real Tá bom O que você acha Que tá barato Ou tá caro Você comprar Isso aqui por um real Eu acho super barato Não sei vocês Mas eu acho super barato O que acontece Nesse caso Acontece que Se alguém aparecer Vendendo isso por um real Eu vou me desconfiar Por que um real Tá muito barato Como é que eu vou comprar Esse produto por um real Esse produto vale muito mais Como é que eu vou comprar Ele por um real Porque esse cara Tá vendendo por um real Tá Agora se você tem autoridade Você tem confiança Você passa a credibilidade Você é um cara Que já deu conteúdo Já ajudou As dores daquela pessoa Já Já sanou dúvida O que é que ele responde Essa garrafa vale 10 reais Ela vende por 50 Por que? Porque você agregou O valor a esse copo A esse produto Tá É isso Não é porque O copo é melhor do que o outro É porque você Já criou uma autoridade Na sua cabeça A pessoa já tem A pessoa já tem Autoridade sobre você A pessoa já tem Conférsia sobre você Justamente isso Que você tem que fazer Quando você tiver Com o seu cliente Ou com o seu prospect Você tem que fazer Com ele Que tenha segurança em você É por isso que algumas pessoas Conchegam na entrevista De fechamento Na reunião de fechamento Com o cliente Porque é importante Você saber algumas coisas Do regime tributário Por exemplo Alguma coisa técnica Para você passar Confiança naquele momento Porque quem vai Fui para a reunião técnica Ou quem vai participar De reunião técnica Que sabe No momento que você Está ali conversando Com o seu prospect Para a reunião de fechamento Com o cliente O que acontece? Ele te pergunta algo Ah, mas vem cá Porque o meu contador Ele faz assim Como é que você acha disso? E o que vai acontecer? Se você não souber Ele vai Não passou confiança Porque sua contabilidade É de terceiro Não dá para saber Quem é melhor que quem Contabilidade É um serviço Que é intangível Você não Não olha Na prateleira E vê a diferença Da contabilidade De fulano De ciclano Pessoal Então você tem que mostrar Como Verando confiança Para aquela pessoa O grande segredo É esse Não é muita coisa O grande segredo é esse Não adianta fazer curso A Curso B Curso C Curso de tudo Se você não Bota na sua cabeça Que você tem que gerar Confiança Para o seu prospect Naquele momento de reunião Quando para você e ele Você tem que saber Fazer as perguntas certas E você tem que convencer Que você é o contador ideal Para ele contratar Porque senão Você vai sair dali E você não vai ter outro momento Nem sempre você vai ter Dois, três momentos De convencer o cara Que você é um bom contador E essa postura Que fala com a maioria Dos contadores O problema é Nós somos uma categoria Que a gente ficou esquecido Atrás Na última sala do corredor Achando que o nosso número É a coisa mais importante E hoje a gente A gente está percebendo Que A contabilidade em si Não é muita coisa Não é apenas contabilidade Que vai resolver a vida Do empresário É a pessoa de um apoio De um auxílio A parte financeira Dói muito mais Do que a parte contábil Ainda mais A contábil Sem interpretação A contábil Ele tem que ter interpretação Porque balancete O balancete Ele é científico Ele tem uma razão De estar naquela ordem ali O balanço Ele tem um porquê O ativo Está daquela forma O índice ali De liquidez O grau de liquidez E o passivo Com grau de exigibilidade Existe um porquê Daquilo Se a gente não entende Isso A gente não passa Para o cliente O problema é que A gente está esquecendo De aprender isso De aprender a ciência O que é útil Para o cliente E levar para ele entregar Está faltando isso Então a gente tem que estudar mais Estudar mais Sem ter pena Ninguém fica maluco Porque estudou tanto não Pessoal Vamos lá Meter a cara Aí Paulo pergunta aqui Qual marketing Para a contabilidade De condomínios O mesmo marketing Paulo Só que aí você vai definir Que seu público Alva o Condomínio Não tem dificuldade É o condomínio O problema é Como é que você Chega no condomínio Porque Quem decide no condomínio É o administrador É o síndico Quem é que escolhe A contabilidade do condomínio É o administrador Do condomínio Ou síndico Ou os condôminos Você tem que saber Quem é que escolhe Quem é que decide Talvez o marketing digital Não seja tão adequado Talvez eu faria um evento Eu faria um evento É o condomínio day Condomínio day E todo mundo do condomínio Vai para aquele evento lá E eu vou mostrar Para eles Não só coisa de contabilidade Eu vou dar outros tipos De conteúdo lá dentro Eu vou contratar palestrantes Que são autoridades Naquele assunto De condomínio E em algum momento Eu vou encaixar O meu assunto Com contabilidade Tá gente Mas não é só Marcas de contabilidade Tem várias estratégias Não pode ficar parado Achando que o impulsionamento No Instagram Vai resolver tudo Não vai O processo é lento pessoal O processo é lento Ele vai em bola de neve Faz um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Vai aumentando Só que não Um monte de coisa surge Tá bom Deixa eu pegar mais perguntas aqui Quem tiver pergunta Vai mandando aí Tá bom Deixa eu ver aqui O pessoal acenando Bom Flávio Boa noite Ricardo Você utiliza alguma ferramenta Para criar ebook Eu utilizo Sim Geralmente faz aqui Pelo 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 PowerPoint Mesmo Ou então Eu contrato uma pessoa Para diagramar o ebook Ou então Eu compro pronto Existe uma empresa Que fornece até Uma revista pronta Chamada Editora Quarup Qu-U-A-R-U-P Ela dá uma revista pronta Bota sua capa No seu escritório Já ajuda Então se você não quiser Contratar através Da editora Quarup Você pode Também Entrar no site Chamado Orkana Orkana W-O-R-K-A-N-A Orkana Você entra no Orkana Lá e tem filança Você pode contratar O artigo que você quiser Você pode contratar Lá É tudo automático Você não conhece ninguém Você entra A ferramenta garante Você fala com a filança Você vê Quem é que Vai cobrar X Por cada trabalho E você paga lá E a pessoa te dá um artigo Sobre o teu assunto O mínimo que você vai poder fazer É pegar o artigo Ler E verificar Com o seu olhar técnico Se aquele artigo tem sentido Mas pelo menos Já poupou muito tempo Do seu tempo Então aí eu faço isso também Contrato também Freelancer Vai ter um freelancer Do Orkana Que eu já faço sempre Com essa pessoa Então muitos dos artigos Também eu faço por lá Outros artigos também Eu permuto com outros sites Com outras empresas Que também tem interesse Em artigos Eu te permuto Alguns artigos Tá Que aí fica uma coisa Boa pra todo mundo E por aí vai Um artigo Então por exemplo Agora eu pedi Dez artigos De um determinado segmento Eu paguei 348 reais Então o artigo Saiu por 34 reais Mais ou menos Não é pouca coisa Porque eu pedi Eu quero um artigo Sobre isso Agora tem que ter um olhar Pessoal Porque o artigo Não vem pronto Às vezes o artigo Vem com algumas falhas E você tem que ter esse olhar Mas pelo menos A pior parte De sentar Estruturar Um início de texto Você já poupou Se não tem grana Senta e faz Se não consegue fazer um artigo Faz um vídeo Mas faz alguma coisa Vídeo Vídeo é show de bola Pessoal Vídeo é a coisa mais fácil Que existe Com o celular você grava Estou aqui com essa sombrinha Difusora aqui Vou mostrar pra vocês Com o RECA aqui São Paulo Custou mais RECA Senta e pouco reais Uma RECA A iluminação aqui Está perfeita A coisa dessa Dá pra brincar De fazer vídeo aqui Célular bom Todo mundo tem Não tem por que Não gravar vídeo E conhecimento Todo mundo tem Conhecimento Muita gente tem Pra compartilhar Vamos lá Está na hora de acabar Já a live Eu gostei da live De hoje Tá gente Eu não sei se É coisa minha Mas eu acho que A live hoje Foi muito boa Conteúdo bom mesmo Pra Pra o período de tempo Que passou E quando vocês gostam De dar o coraçãozinho Eu fico Apaixonado Fabi Anderson Anderson Maís Mark Kennedy Eita gente É muita gente Graças a Deus Pessoal Eu vou rolar aqui Pra ver se eu acho Mais perguntas E se não tiver A gente vai encerrar a live Porque A dica é o conteúdo Para o cliente Exato Max Max A dica é o conteúdo Para o cliente Não faz conteúdo Para você Não faz conteúdo Para o contador Vem te botando aí Coisas de DCTF Vem-se amanhã Ninguém quer saber isso O cara está Se lascando Para o seu DCTF Dane-se Do seu DCTF Não vou falar Um palavrão aqui Mas Vá a merda Com o seu espelho O cara não quer saber O cara quer saber Da dor dele Quer saber Da folha de pagamento Ele quer ter que pagar Ele quer saber Da venda dele Que não aumenta Ajuda o seu cliente Aprende um pouco De vendas Ajuda o seu cliente Tá E você ganha autoridade Beleza Flagião Botou palmas aqui Renove Rapaz Donizete Meu amigo Donizete Será que ele está aqui ainda Professor Nacife Samuel Moura Pô Que bom você está aqui Samuel Adício Sacramento Pessoal Segmentar cliente Dá mais resultado Olha Max Reale Segmentar É lindo O problema É que A maioria das pessoas Em início De escritório Segmentar É muito difícil Como é que você segmenta Você não tem cliente Você vai segmentar em que Aí vem o cliente Dizendo Não Eu não quero É muito difícil Segmentar Eu só não consigo Você pegar o que você não pode Porque você não tem condições De atender Se não consegue fazer O lucro real Não faz Não consegue fazer O lucro real Não faz Mas segmentar Pelo menos no marketing Pelo menos no marketing Só vou fazer marketing Para esse tipo de serviço Apareceu Outro ramo Pega O seu site Tem três especialidades Sete especialidades Mas eu só vou fazer Marketing Para um ramo Pega esse ramo Trabalha esse ramo Cria artigo Desse ramo Publica artigo Desse ramo Faz vida Desse ramo Faz eventos Para esse ramo Vai para eventos Desse ramo Lê revista Desse ramo Toma um cafezinho Com as pessoas Desse ramo Fica tarado Por esse ramo É assim pessoal Desse jeito Senão não vai não Beleza? Lidiane Fernando Bonitão aqui Rapaz Tanto importante Viu? Olha o Erickson aí Não sou nada Erickson Erickson Grande engenheiro Evitamente E aí também Está na correria Aprendendo sobre marketing Sobre vendas Aprendendo muito O cara está na correria Também aí Gente Eu acho que já deu Acho que já deu Por hoje Para quem já Já tinha muito tempo Sem Sem fazer um live Acho que já deu Parabéns para vocês Parabéns desde o Impreconte Os poros dilatados Sobre o Marte Que bom Thiago Obrigado a vocês Que participaram Eu vou Tentar Estar aqui mais vezes Tentar aqui Estar presente Mais vezes Mas é doloroso Porque Trabalhar é pau Trabalhar é correr atrás Bater metas Vender Escritório tem que crescer A gente está em crescimento Também A gente não está Nadando em dinheiro A correria não para Erickson Estamos juntos A correria não para Amigo Nós temos 3 anos Praticamente De 6 MPJ Nós temos 5 Nós crescemos Muito A gente faz um trabalho Diferente de muitas Outras contabilidades Mas não somos melhores Que ninguém Nós apenas Estamos correndo Atrás do nosso E eu estou aqui Para melhorar a classe contábil Para compartilhar O que eu sei Com vocês Para vocês também Fazerem um serviço Melhor Com qualidade melhor Para vocês se tornarem Referência Para todo mundo Melhorar essa classe contábil Que já foi muito Providicada Pelo governo Por várias outras coisas Que não haviam caso Então vamos nos unir Ter compromisso com a gente De melhorar mais A cada dia Beleza pessoal Um forte abraço Dar os últimos As cenas aqui Clóvis Maiola Quer participar Da live Clóvis Logo agora Mas está acabando já Fica próxima Beleza gente Falou Até mais Um abraço Um sorriso Valeu Anderson Falou Um abraço